Só pra te dar, meu amor Onde você for eu vou Só pra te dar, meu amor Onde você for eu vou Só pra te dar, meu amor Vamos lá, coração! Sem borra, meu anjo! Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Reclata de vermelho e de paixão Como um anjo Vem pra pensar em santa se aventura Que loucura Você desatochando no meu coração Vem na vida